Essa mecânica de mercenário não tem nada no multiplayer, é só um negócio que eles não reaproveitaram do armor 2 pro 3 mesmo. Que não faz muito sentido. Que não faz muito sentido. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Assim, eu sei que você é de mod, obvio, né? Mas quem é você? Você é Leador Zeg? Você que tá nessa cidadezinha aqui? Né, tô bem. O horn acende, muito bom. Você precisa passar. Santana? O que você tem a dizer pra mim, Santana? Eu não sei, a câmera foi... Hã? O que tá acontecendo? Ah, pode pegar. Ah, queremos o Abarth, claro. Então agora essa é a nova forma do Santana. Não, não, não. Deixa eu ver outras variantes aqui, só pra ficar mais diferente do outro. Eu sei que eu vou estar usando essa daqui, né? Hum... Ah, pode ser essa daqui mesmo. Agora eu tenho dois sanguinolentos atacando a Luz. Juntinhos. Vou te colocar aqui. Reposição. Espalha a corrupção. Aqui. E reduzir uma tensão de novo. Pra voltar a ficar positivo. Esse Skaven é meio divertido, meio treta de jogar, mas fazendo o que? Não tem treta com todos os Skavens. É, então tem muito mod de clã menor de Skaven. Até deve ser legal os Skaven. Eu ainda não tive a oportunidade de testar. Cinco turnos pra invasão, meus amigos. Estou ansioso. Um pouquinho. Resolve alguma coisa, fica ansioso? Não, então eu tô só espancando todo mundo. Puxandão. Próximo turno a gente alcança aqui a capital do Tic-Tac-to. E ele basicamente tá com duas cidades, então ele já vai morrer rapidíssimo. Já que ele não tá conseguindo bater nem no meu vassalo ali. Vem pra cá. Skaven. 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 Tem uma escolhida aí só pra gente bater na infantaria deles, que eu sei lá quem aqui vai andar. É, tem bastante infantaria. Vamos aguardar aqui na pirâmide negra de Nagash. A sua missão, Khor, é segurar a bronca inicial aí que vai vir. Na verdade, é a bronca inicial. Eles vão querer cercar aqui tudo de uma vez só com todos os exércitos que eles têm direito aqui. Se você conseguir segurar, é perfeito. Ser no portal... Já não vai dar tempo de te converter de qualquer forma. Eu ia ver qual que me ajudaria mais, mas o suprimento de defesa dos dois é igual. Então, não dá pra muita coisa. Vamos ver, né, Arthur? Vai vir pelo menos uns oito exércitos ali na pirâmide negra de Nagash. Ok. Montanha e Rana. Pode colocar esse aqui, level 2. Tem os Fronteiriços aqui, level 3. Terra dos Assassinos, level 4 aqui. Terra dos Mortos, level 4 aqui. Eu vou até colocar esse daqui, que é pra tirar o movimento dos caras que começarem nessa província aí. Vou ajudar um pouquinho aí. Assim ele fica com uma dificuldade de se locomover pra lá e pra cá. Aqui pode colocar level 2. Montanhas Negras, level 4. Aqui, level 2, Torre Dourada. Tá só dois turnos recrutando ainda, né? Scarbrand. Eu lembrei que a corn acendeu, então a gente tem que ficar aqui esperando. Então, Guerra Eterna. Vou fazer o trono de crânio também, porque... Talvez eu comecei a esperar, tipo, um turno antes da invasão. Pra fazer o trono, porque a gente tem as invocações pras batalhas. Então eu não vou... Não vou fazer agora não. Vem pra cá. Vou passar por cima aqui. Aqui eu vou pegar também, porque essa região parece dar dinheiro. Um... Clã Ossu Duro. Clã Ossu Duro, se eu não me engano... É daquele clã do... Escape que quer coletar ossos pra fazer armadura. O que de fato é louvável. Precisa parar pra pensar no quesito de corn, né? Não sei. Eu acho que é esse clã, né? Eu posso estar enganado. Eu não lembro se é exatamente essa facção aqui. Se for, daria pra colocar esse pra ser nosso vassado também. E aí? O que vocês acham? Não, sim. Talvez. Nem pensar. Nem pensar. Então, beleza. Morte aos ratos, mas eles já estão mortos. Vem aqui. Vamos lá. Vamos correr a guerra. Deixa eu ver se é esse clã mesmo. É, ele mesmo. O Feskid. Que ele quer ficar fazendo armadura com ossos. Vai ser uma boa... Uma boa ajuda. 100k não, velho. 10k. Calma. Se isso é meu, você vai matar. Que mania de querer matar minhas tropas, que ódio. Eu vou lutar esse aqui. Vou devastar porque aí o recrutamento reduz um pouco o tempo. Aí agora dá para recrutar esse aqui por 2 turnos. Quem que é o outro ser humano que está usando global? O malgarão dele. Aí o galo cego. Por hora eu pego um desse aqui, que ele é anti-grande e ajuda. Ver quanto vai demorar muito. Aqui, coloca esse daqui. Calma que eu já cheguei em você, galo cego. Eu estou indo na ordem. É... Frida subiu de level. Sem ter feito nada, muito bom. Malgarão, um turno paradinho. Cror já está na guarnição. Galo cego está recrutando. Dois turnos. Morador do Bostil também está recrutando ainda. Caravana chegou, tá certo. Seja lá de quem for. Algo para ser construído. Aparentemente não. Então passemos. Capaz eu consegui terminar de bater na Kalida até a invasão chegar. É que eu vou ter que ficar 2 turnos agora para recuperar uma tropa do Scarbrand ali, né? Essa verdade é foda, cara. Não faz nem sentido demorar esse tempo, velho. De verdade. É um atraso caramba. Eu quis ser. Mas, estamos ali para voltar, né? Vai, vai. Crija de boninante. Confesso que eu tô mais preocupado com a invasão dos zelos da floresta do que com todas as outras. Pelas minhas memórias da campanha do Hakkart, que eu não conseguia chegar na floresta pra bater na invasão e acabar de vez. Pra não parar de vir exército. Daqui 4 turnos acho, Arthur. 4 ou 3 agora. Pode ficar... é 4 turnos. ...que é. Eu vou fazer isso brutal! Tenta e seis mil aqui, delicinha. E ninguém para defender essa beleza. Agora eu vou pegar aqui, para chegar mais rápido ali nas cidades que faltam. Que falta, né? Chaos Incarnado! O cara já vai matar a facção para mim ali, já vai fazer um favor. Então, ótimo. Glórias ferramentas de Chaos. Eu acho que vou deixar você aqui na Torre Negra de Arca. Talvez eles tentem te atacar aqui também. Se quiser as pequenas caírem, vai acontecer. Com nova de guarnição, não dá para garantir nada. Agora, se tem guarnição grande, não podemos vacilar. Vem. Vem. Malgar. Criar ruim. Está aqui vindo para cima. Vou tentar emboscar ele, para ter uma chance melhor aqui da batalha. Se tivesse um ponto bom para emboscar, seria ótimo, mas não tem. Eu prometo que vamos... Tonic! Eles vão sofrer. Me apresenta. Limitada. Limitada. Vamos ver se ele cai na bait. Fute! 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 Santana... A gente não alcance ainda, mas pode se aproximar. Basicamente, enquanto o pau estiver comendo lá nos ermos, montanhas, um caramba quatro. Esses dois erros aqui vão ficar responsáveis em ganhar dinheiro para mim. Para manter a guerra que está acontecendo do outro lado. Vai ser bem isso a parada. Grande Delta Mortis vai para um level desse aqui. Aqui vai para o level quatro. Forte level quatro. Aqui guarnição. Recurso. Ancurador. Ancurador. Level três. E... É isso aí. Aqui. Passamos. Três turnos restantes antes do apocalipse. Deixe esse pacto me oferecer mais escolas. Haha. Sai fora na cara. Caramba com você não, mano. Oxi. Ora, ora, ora. Tem ar ruim. Eu vou lutar só para o título de meme, porque faz tempo que eu não faço uma emboscada nessa campanha, vamos lá. Vamos lá, esse vácuo aqui no meio é claramente os camaleões perseguidores. Tá, vocês... aqui... Aqui... E os glorificados... Vou pegar essa galera aqui da frente. Escoltei que eu vou deixar você brigando com frontaria para você ganhar dano de arma, depois você vai lá brigar com o UTA ruim. Beleza... Você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá, você aqui... Aqui... Não estou vendo a infantaria deles ainda, então vem para cá. Pode brigar com aquele oxyote ou coate, quer dizer, oxyote ou cara. Acho que eu mandei todo mundo. Opa, agora que eles apareceram... Ataca aqui... 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 ivore vore vore a pra correndo, deixa cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LoMic Lo mucho Lo mucho Lo mucho Lo mucho Lo mucho Caliente Vem em frente, criatura. 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 Não consigo dar nada de dano ele ainda? Vem em frente, criatura. Não é possível isso? É só bater. O cara não bate. Amigo, você tem uma espada. Sabe usar ela? Alô? Não! Deu um tapa! Ele não tinha nada de dano. Vem em frente, criatura. 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 Que está melhor. Aí já tira o peso da resolução automática de um ser lendário participando. Nossa, ela ainda conseguiu correr ainda, eu não cerquei ela naquela hora Beleza, vamos pegar a posição aqui Só finalizar agora esse terra ruim aí E pegar as duas últimas cidades que faltam O Império está fraquíssimo Barrinha de força dele chega nem perto Só mais um dia comum na vida do Império Cheato Beleza, negrosidade Cara, eu não sei exatamente que lugar é esse daí, mas pode pegar É o que eu quero! Pelo visto o Tylenic só morreu, né? Muito bom Torço Pindar, ataca ele pra destruição Eu adoro ele bater no Kairos agora, mas tem um negócio a tratar aqui em cima, velho Escarbrand Só o necessário pra alcançar o tempo dos Kairos Não! Flauta! 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 Vou começar a dar uma apelhada de leves Ensanguentado, morte e sangue são os pilares da guerra E todo guerreiro sabe qual é o preço do fracasso Sofreu baixos contundentes em várias batalhas Vira mais 10% Liderança mais 2 e não tá com a contra dos vampiros E agora que eu peguei eu posso ocupar E agora que eu peguei eu posso ocupar Deixa isso aqui dos spoilers, vai ter bastante batalha pra lutar aqui Moss Vai ficar aqui quietinho na torre negra, como eu falei Skarn Também vai ficar quietinho aí Flauta! 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 Málgar Ataca aqui o Zyrie Málgar Metal Butcherno Flauta! Flauta! Damons Indulgem da sua savagaria Vamos para o portão do pó Pode ocupar aqui direto, sem problemas Vou deixar, não, pode tirar essa aqui já Tira Aqui pode colocar Buff para Sanguinários E Para os sanguinolentos Que é esse Daqui, avante a chacina Coletor de crânias Coloca aqui, bônus de vestida Coror, está paradinho na guarnição né, galo cego, terminei de tentar o altar para pedir Vamos atacar aqui, os caras devem ir junto na batalha Aqui eu vou devastar direto Poder chamar atenção aqui, os heróis coloca aqui e aqui Escar, esse aqui já passou Morador do bustil, seu exército continua aumentando ainda Pega mais dois desse, mais dois desse Para finalizar eu acho que vou criar dois moedores de almas Santana O exército do cara saiu daqui aparentemente E Essa bandeira de investida pode colocar para você mesmo E ataque despedaçador para o escolhido de porne 11 mil de bilhagem aqui E Acabou de voltar aqui para cima né Se não estou enganado Vamos seguindo o cara que está fugindo ali né Você E para cá Estou achando que não vi o goroc até agora Bom Tem a rachada Pode colocar esse level 5 Eu duvido que vai dar tempo mas tenta ir Aqui level 3 Chileia O porto Guarnição Esse daqui Obsidiana Vale perdido Level 4 Panta dos mosquitos Level 3 Ó��는 Pode passar Pronto clear Olha só Tá Bom Calma, vocês estão muito afobados. Não pode ser assim, gente. Conta comigo, agora faltam dois turnos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tá? Tchau, tchau. Os anões, Skarsnik. Tenho quase certeza, na real. Os anões, Skarsnik. O que é o meu? O que é o meu? Não era, agora é. Aqui tem porto, então vale a pena pra mim. Boa tarde, hierofante. Você pretende atacar a minha cidade? É isso que eu estou entendendo? Você é muito bem-vindo para tentar. Deixa eu fazer esse seguro de crânios já. Porque se não, eu preciso depois. Que vamos precisar para o próximo turno. Os anões, Skarsnik. Vai com fúria. Me dá o que eu quero. A capitão é mais forte. Senhor de rage. Temtes que eu tenho. Maulgar. Temtes que você quer dizer. Temtes que você quer dizer. Temtes que você quer dizer. E você quer... Temtes que eu tenho. É pra lá. O embodimento de medo. Flauta foi manifesto. Eles servirão para o Skullfron. Para limpar a linha diferente dos lagartos. Galo cego, será que você consegue brigar aqui na lâmia? É importante. O problema é que a Kalida está ajudando. Eles abandonaram a Razetica aqui atrás também. Ainda está mais fácil. Vamos aproveitar. Ainda vou solicitar esse exército aqui para ele me ajudar na batalha aqui. Antes que ele vá para outro lugar. Resto. Região não vai parar. A explosão começa! Olha ele aí! Apareceu, velho! Coroque! Se vem até aqui, é porque ele está querendo vir para cima. Mexa! Mexa! Mexa em sombra! Vamos ver se a gente faz uma surpresinha para ele. Eu adoro o Skullfron. Eu adoro o Skullfron. Eu adoro o Skullfron. Caralho se não acima ainda. Acho que eu vou dar uma segurada aqui, né? Talvez eu fiz esse daqui. Um turno só para ajudar a atrição aqui e chegar perto. Acho que é isso. Não vou gastar muito esse dinheiro não, porque eu vou precisar dele, né? Ahn... Tá, os três que estão parados aqui, os que estão na guarnição. Vamo lá. Agora é hora, amigos. Agora é hora. Vamos dar aquela alongada já. Que eu vou ter que torrar todas as minhas células de neurônio pra essa giromba aqui agora, velho. Cada movimento errado vai me custar muita cidade, velho. Olha, eu tô achando vários footsteps aqui do Gorok agora. Tavam bem escondidos só. Seu escuro está escuro de uma escuro escuro. Por agora. Onde está recuando então, já que a gente viu que o Gorok não consegue atacar a gente duas vezes, já que essa batalha aqui a gente não consegue ganhar sem a gente grande, velho. A próxima vez... Retreat! Fall back for Bretonnia! Depart! Fall back for Bretonnia! Ele não alcançou de novo. Porra, o cara pergunta com o que eu tô jogando Quando eu tô no título da live, né, velho Aí fica complicado, velho Primeira coisa do título, velho Não confusque nossas lidas com a amortizade E aí, Malcolm, boa noite Por favor, não exploda, por favor, não exploda, por favor, não exploda Vai ficar difícil, né, velho Eu vou deixar rolar, mano Eu vou deixar rolar Não sei por que tá demorando tanto assim Mas é pra ir, velho Senão a gente não vai conseguir terminar a campanha Apenas E é bem triste, porque eu quero jogar mais Deixa eu até aproveitar, vou dar uma ida ao banheiro Opa Foi só falar que eu ia no banheiro, né A velha tática de você falar pro videogame que você não quer mais jogar Você fala, ah, videogame que eu não quero mais jogar não Aí você dá pra se carregar mais rápido Aí funciona, viu Ver, maré, foi tolice se preocupar com as colomerações das esquinas Além de algumas faturas espalhadas, pouco mudou na superfície Porém, há algumas marcas de garro onde não deveriam haver Som de movimentos apressados de noite O brilho sinistro de pedras dimensionais E cavernas distantes E nessa entrada do subterrâneo Algo que está errado Calma lá, mais coisa acontecendo Respira e vamos devagarzinho aqui, velho Aqui eu quero a região, obrigado Tá, tem mais alguma coisa que eu devo saber O vassalacismo me ajuda também, né, velho Pode ficar com o Teodorff, eu não ligo Por isso que tu acabou tudo, tá Mas eu só estou pegando um monte de coisa, velho Ah, ele ia pegar pra mim, na verdade Mas foda-se, depois eu pego Pode pegar aqui Eu acho que o Quick ganhou um monte de cidade Porque, por causa da invasão Tá sim, sim, tem que parar de aparecer É vento e eu preciso fazer alguma coisa A caça selvagem A vingança recai sobre os vivos e os mortos Uma nova caça selvagem ganha vida Os espíritos enriquietos devem ser impedidos Caso contrário, você e seu povo serão sacrificados para kernels O maior oagão Chefia quer dentes, então nós vai esmagar Vem pra cima, bichos fedorentos Ascensão vampírica A morte e a decomposição macular Os ventos da magia durante uma ferrinha de espúlpio e vampiros Cada um dos senhores da noite Alega ser herdeiro do legado de Neferata Agora a única maneira de detê-los É capturar os grandes locais de poder E encerrar os rituais sombrios deles Apresse-se A pirâmide negra Os espíritos eternamente condenados de Nagashi Amaldiçoam essas terras outra vez Legiões e esqueletos desenterrados Se erguem para cumprir os desígnios dele A destruição de todos os infiéis É preciso impedi-los Antes que o alto proclamado Deus dos mortos arruine tudo e a todos Rancores demais Os anões decidiram em conjunto Que finalmente chegou a hora de acertar os rancores Todos eles em um Risca-faca de pólvora e lâminas Embora alguns Risca-faca de pólvora e lâminas Embora alguns rancores sejam justificados Outros não passam de falsas ameaças Para conquistar terras O caminho da diplomacia já se fechou A destruição foi a única solução que restou Alguém mais? Quer falar alguma coisa pra mim? Posso jogar? Eu acho que a gente está bem Eu acho que a gente está bem Beleza É... Minha renda vai deixar de existir rapidamente Daqui a um tempo E como é que esse cara pegou a cidade aqui? É a pergunta que eu faço O Kairos passou pra ele O Kairos é um maldito Vamos lá, né amiguinhos Eu vou até salvar Pra evitar a gente gravar depois Caso der algum ruim Vou até salvar aqui Música Música